Algum dia, não sei quando será, Céu de estrela, no oriente, um clarão se parar, No mesmo instante, no mesmo instante, Sol brilhante daqui, no horizonte, no horizonte, Ela vai surgir, sobre a fronte, do Cristo Redentor, Aqui do Rio de Janeiro, a nave pousará, a nave pousará, E numa estranha língua, estranhamente compreendida, Se comunicará, a partir daquele instante, Naquele exato momento, a vida será só dançar, e cantar. Algum dia, não sei quando será, Céu de estrela, no oriente, um clarão se parar, No mesmo instante, no mesmo instante, Sol brilhante por aqui, No horizonte, no horizonte, Ela vai surgir, Sobre a fronte, do Cristo Redentor, Ali no Rio de Janeiro, a nave pousará, A nave pousará, E numa estranha língua, Estranhamente compreendida, Pelo mundo inteiro, Se comunicará, A partir daquele instante, Daquele exato momento, A vida será só dançar, E cantar. E numa estranha língua, E numa estranha língua, E numa estranha língua, Música Música Música